Classifica o quadrilátero ABCD. Escolhe a opção que melhor se enquadra no quadrilátero. Vamos escolher entre estas opções. Quadrado, losango, retângulo, paralelogramo, trapézio ou então nenhum dos anteriores. E vou assumir que vamos escolher o mais específico possível, porque, obviamente, todos os quadrados são losangos, mas nem todos os losangos são quadrados. Todos os quadrados são retângulos. Todos os quadrados, losangos e retângulos são paralelogramos, portanto, queremos ser o mais específico possível na nossa escolha. Então, vamos ver. O ponto A é 1, 6. Encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa e a tentar resolver sozinhos antes de verem como é que eu faço, mas vou continuar. Então, 1, 6. Este é o ponto A. O ponto B é em menos 5, 2. Este é o ponto B. O ponto C é em menos 7, 8. Menos 7, 8. Este é o ponto C. E, finalmente, o ponto D é em 2, 11. 2, 11. Este fica um pouco fora do referencial. Aqui é 10, 11. Será mais ou menos aqui. Aqui é 2, 11. Se estendermos o eixo, isto é 10 e isto é 11 aqui em cima. 2, 11. Então, vamos ver o que é que este quadrilátero parece. Temos este lado aqui. Temos este outro lado aqui. Temos este lado aqui. E, depois, temos este lado. Logo à partida, vemos que é definitivamente um quadrilátero. Temos 4 lados. Mas a questão-chave é, será algum destes lados paralelos entre si? Só de olhar para ele, o lado CB é claramente não paralelo a AD. Só de olhar para eles. E também me parece que o lado CD não é paralelo ao BA. Mas pode ser que tenha desenhado mal e sejam mesmo paralelos. Então, vamos ver se conseguimos verificar isso. E a maneira de ver se dois lados são paralelos é verificar os seus declives. Vamos primeiro descobrir qual é o declive de AB ou BA. Vamos lá descobrir o nosso declive aqui. O declive vai ser a variação de Y sobre a variação de X. E, neste caso, podemos pensar que estamos a começar no ponto menos 5, 2. Menos 5, 2. E a terminar no ponto 1, 6. Qual é a nossa variação em Y? A nossa variação em Y, vamos de 2 até 6. Ou podemos dizer que é 6 menos 2. A nossa variação em Y é 4. E qual é a nossa variação em X? Nós vamos de menos 5 para 1. Então, aumentamos 6 unidades. Outra forma de pensar, 1 menos menos 5 vai ser igual a 6. O nosso declive aqui vai ser 2 terços. Sempre que movemos 3 unidades para a direita na direção X, subimos 2 unidades na direção Y. 3 unidades para a direita na direção X, subimos 2 unidades na direção Y. Agora, vamos ver este lado CD aqui. O lado CD. Qual é o nosso declive aqui? A nossa variação em Y sobre a nossa variação em X vai ser igual a... Vamos ver. Primeiro, a nossa variação em X. A nossa variação em X, vamos de menos 7, 8, até 2, 11. Então, a nossa variação em X, vamos de menos 7 a 2. Ou podemos dizer 2 menos menos 7. Estamos a aumentar 9 unidades. Essa é a nossa variação em X, vai ser igual a 9. E a nossa variação em Y? Bem, parece que vamos para cima. Vamos de 8 para 11. Então, subimos 3 unidades. Ou podemos dizer 11 menos 8. Reparem, o ponto final menos o ponto inicial. Ponto final menos o ponto inicial. Temos de fazer isto em cima e em baixo. Senão, não vamos calcular a nossa variação em Y sobre a variação em X. A nossa variação, quando o nosso X aumenta 9 unidades, o Y aumenta 3 unidades. O declive aqui é igual a 1 terço. Temos, na realidade, declives diferentes. Nenhum destes lados são paralelos entre si. Isto nem sequer é um paralelogramo e não é um trapézio. Para ser um paralelogramo, temos de ter dois pares de lados paralelos. Os trapézios têm de ter um par de lados paralelos e não é o caso de nenhum destes. Por isso, temos de escolher nenhum dos anteriores. Nenhum dos quadriláteros anteriores. Nenhum dos quadriláteros anteriores. Obrigado.